Imagina um segredo que desbloqueia a vitalidade da sua pele todos os dias do ano. Um segredo nascido da harmonia perfeita entre a ciência e a natureza. Descubra o Atomiloção Corporal, a chave para 365 dias de pele revitalizada, hidratada e elástica. Oi, atomianos! Eu sou Juliana Lima, farmacêutica e desenvolvedora de produtos da Atomi do Brasil. E hoje eu quero mostrar o nosso próximo lançamento, o Atomiloção Corporal. Um segredo para 365 dias de pele revitalizada. Prepare-se para transformar a sua rotina de cuidados com a pele. Quando pensamos em cuidados com a pele, muitas vezes a nossa atenção se volta apenas para o rosto. Mas você sabia que a pele do corpo representa 80% da superfície da nossa pele? Uma grande tela, muitas vezes esquecida, mas que merece igual atenção e cuidado. Diferentemente da pele do rosto, a pele do corpo enfrenta os seus próprios desafios. Uma baixa concentração de glândulas sebáceas a torna mais propensa à secura, especialmente em ambientes mais secos. Mas a complexidade não para por aí. Assim como as distintas zonas T e U do rosto, a pele do corpo possui diversidades em tipo e espessura, que torna a penetração de umidade um verdadeiro desafio. A necessidade de um cuidado contínuo e eficaz é inquestionável para manter não só a hidratação, mas também a vitalidade e a elasticidade da pele ao longo de todo o ano. Diante desse cenário, surge uma pergunta. Como podemos nutrir e proteger essa grande e diversificada tela que é a pele do nosso corpo? A verdadeira revolução do cuidado da pele do corpo vem com a compreensão e aplicação da ciência por trás da natureza. A atomiloção corporal é a personificação desse avanço. Uma fórmula cuidadosamente desenvolvida para trazer o equilíbrio perfeito entre hidratação e nutrição. Sem deixar de lado a leveza e a suavidade que a sua pele merece. Nossa jornada começa com uma seleção minuciosa de oito ervas frescas. Essas ervas não são escolhidas ao acaso. Cada uma foi selecionada por suas propriedades benéficas específicas. Da camamila conhecida por suas propriedades protetoras ao alecrim com suas propriedades antimicrobianas, passando pela lavanda que auxilia na recuperação da pele e o marshmallow que alivia a inflamação. Juntas, essas ervas tecem uma rede de cuidado que abraça sua pele, trazendo hidratação e equilíbrio. Mas não paramos por aí. Para adicionar um toque de frescor e cuidado ainda mais profundos, incorporamos o óleo essencial de laranja, extraído delicadamente para preservar as suas propriedades calmantes e suavizantes. Extraído da casca de laranja por compressão a baixa temperatura, esse óleo essencial é um elixir para a pele, oferecendo um tratamento delicado e revitalizante. E para garantir que a pele seja envolvida em uma hidratação duradoura, a água de maçã se junta à composição. O ingrediente rico em ácidos orgânicos. Esse toque de maçã não apenas suaviza a pele, mas também promove renovação celular saudável, mantendo a pele vibrante e rejuvenescida. Imagine agora sua pele todos os dias do ano, desfrutando de uma hidratação que não a deixa apenas macia e elástica, mas também se adapta ao ritmo de cada estação, sem deixar aquela sensação de pegajosidade. Além da hidratação superior, a atomilação corporal oferece uma textura leve e de rápida absorção. Isso não é apenas um detalhe, é um aspecto crucial que garante que a sua pele possa respirar livremente, absorvendo todos os nutrientes, sem a sensação de peso ou oleosidade. A pele do corpo é um ambiente diversificado, com áreas que precisam de cuidados especiais. Pensando nisso, a atomilação corporal também incorpora propriedades de esfoliação suave e controle de oleosidade, trazendo uma pele equilibrada, renovada e com um brilho natural inconfundível. E para adicionar um toque final de experiência sensorial, a fragrância cítrica da atomilação corporal envolve você em uma aura de energia e frescor. É mais do que um aroma, é uma experiência revitalizante que eleva o espírito e melhora o humor. Integrar a atomilação corporal em sua rotina de cuidado com a pele diariamente é um passo simples, mas transformador, que traz resultados visíveis e duradouros. E vamos ao passo a passo para que você possa desfrutar ao máximo dos benefícios desse produto excepcional. Após um banho relaxante, quando a pele ainda estiver levemente úmida e os poros abertos, é o momento ideal para aplicar a atomilação corporal. Esse é o segredo para a absorção máxima, permitindo que os ingredientes penetrem profundamente na pele. Comece com uma quantidade generosa de atomilação corporal nas mãos e aplique sobre a pele em movimentos suaves e circulares, dando atenção especial às áreas mais secas e que requerem atenção extra, como potovelos, joelhos e calcanhares. Enquanto aplica a loção, aproveita esse momento para massagear a pele. Essa massagem não ajuda só na absorção do produto, mas também estimula a circulação sanguínea, contribuindo para uma pele mais saudável e vibrante. É um gesto de cuidado que une o útil ao agradável. Ao finalizar a aplicação, cita a textura leve e não pegajosa da atomilação corporal envolvendo a sua pele. Em instantes, você notará a diferença. Uma pele macia e hidratada com uma sensação refrescante que dura o dia todo. A atomilação corporal vem em uma embalagem prática e elegante de 300ml, projetada para ser tão funcional quanto visualmente agradável. Ao escolher a atomilação corporal, você não está apenas adquirindo o produto. Você está investindo em uma pele macia, hidratada e revitalizada dia após dia. É uma promessa de cuidado e qualidade que o acompanhará durante todas as estações, transformando a maneira como você vive e a beleza da sua pele. Chegamos ao fim da nossa jornada explorando os segredos e os benefícios da atomilação corporal, mas esse é apenas o começo da transformação que a sua pele pode experimentar. Agora convidamos você para dar próximo passo nessa jornada de autocuidado. Não deixe que a rotina agitada do dia a dia te impeça de cuidar da sua pele da maneira que ela merece. E fiquem atentos, temos novidades emocionantes a caminho. O próximo lançamento da Atomy promete ser revolucionário e você não vai querer ficar de fora. Então não perca tempo, conecte-se agora com a Atomy e faça parte dessa comunidade que valoriza beleza, saúde e bem-estar.